Quem foi Baby Gamera em Dragon Ball? Baby Gamera aparece no episódio 8 de Dragon Ball E nesse trecho de vídeo eu vou mostrar pra vocês quem é ele, o que ele faz Então bora pro vídeo Não há nada que um grande mestre não possa fazer Baby Gamera vem até mim Ouço e obedeço Quero que me leve imediatamente a Grande Montanha de Fogo Claro Bartaruga, cuide da casa Vou cuidar, mas por favor, comporte-se Goku, não esqueça de falar pra Buma que eu quero muito dar um beijo nela Não se preocupe, a gente tá indo na frente pra dar boa notícia a eles Está bem Eu não acho que ele pode apagar o fogo Mas ele foi o mestre do meu avô, deve ser muito bom Ótimo, muito bem, muito bem Vamos à Montanha de Fogo Vamos depressa, Gamera Olha lá, o Goku tá de volta Como é? Não conseguiram a folha mágica? Não se preocupe, o grande mestre Kami vem apagar o fogo Como você é bobo? Como sabe que ele vai vir? É, como você sabe? Olha, ali vem ele Oof A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL